O candidato do PT, Luiz Inácio Loura, sobre a iniciativa em São Paulo, e só espero o fim da atuação para iniciar as alianças para o mundo. Eu gosto tanto do mundo. Espera aí. Nós estamos conscientes por todas as projeções que nós possivelmente poderemos ter um milhão de votos acima do nosso concorrente mais próximo aqui ao Rizona, e acho que isso vai nos garantir disputar. Na medida em que a gente tem esse quadro configurado, nós vamos aí conversar e fazer um processo de conversação e de aliança para o segundo turno, e que tem que ser conversas rápidas, precisas, porque nós temos apenas até dia 17 de dezembro para a segunda votação. Em Maceió, os alagoanos já estão comemorando o final da apuração, lembrando a história de um monterrâneo famoso. É que há 100 anos, um alagoano foi presidente da República. Quando o Deodoro da Fonseca proclamou a República, fez um comentário com os amigos mais chegados. Alagoas faz outro presidente só daqui a 100 anos. Há quem prefira enxergar nas palavras do marechão um tom que não é o do bom humor, mas um tom de profecia. Os que já comemoram os resultados do primeiro turno acham que está na hora de alagoas fazer outro presidente. Já comecei a comemorar, né? O filho todo povo alagoano começa a ver comemorar porque é o candidato jovem que de fato se compromete com a juventude. Aí estou satisfeito, estou esperando uma festa aqui domingo para a gente comemorar. Quem aposta em colas não se incomoda que ele seja natural do Rio de Janeiro e não daqui. É natural. O candidato do PRN é filho de alagoano, foi prefeito de Maceió e governador de Alagoas. Já é conterrâneo bastante para se chegar à presidência, lembrar que esta não é só a terra dos marajás. É nosso conterrâneo, né? Que nós temos uma outra vez. O que é que ele faz por nós? O regionalismo... Não quer falar até saber o resultado final da apuração. O candidato esteve reunido com amigos em Brasília. Essas imagens são do jardim da casa dele. O candidato do PRN aparentava tranquilidade. Os assessores disseram que ele só fala depois de saber quem vai ser seu adversário no segundo turno. Já se vê que presidente nós vamos ter... A democracia que fez falta ao brasileiro durante 29 anos tomou todos os espaços do país. O candidato do PRN, Luiz Inácio Lula, da Ciúme, está confiante que vai chegar no segundo turno. Mas ele prefere não acompanhar os números da apuração. Não, não, não. Não, não, não. Está evitando acompanhar a apuração na televisão. Por quê? Está muito tenso. Não, não. É porque eu acho que não dá para ficar nessa agonia de salve e desce. Eu acho que o tribunal está apurando. Eu acho que nós temos um sistema paralelo de apuração. Temos muita gente fiscalizando. Acho que nós temos que mandar o resultado final. Está muito tenso. Então eu prefiro, sabe, ficar sem acompanhar e saber o resultado final. Minha expectativa vai? Minha expectativa é que a gente acha que vai dar o segundo turno no mundo. 20 e poucos dias de campanha, ou seja, nós precisamos discutir outra lei, programação de televisão, precisamos discutir conteúdo, forma, precisamos discutir alianças, precisamos montar um esquema quase que do zero em apenas 20 dias. O candidato Fernando Coelho, primeiro, disse hoje que aceita entendimento para o segundo turno, desde que não haja nenhuma mudança na proposta de governo. O candidato se pensou pela manhã e depois conversou com os repórteres. No começo da tarde, ele se prendeu o jornalismo. Vamos ver, presidente. Saiu para uma caminhada na frente da casa. No jardim, parou para conversar com os repórteres. Eu estou muito tranquilo, muito satisfeito, muito contente e muito gratificado por ter participado, depois de 30 anos quase, sem eleições pela presidência, ter participado da eleição presidencial, ter sido protagonista de uma eleição aos 40 anos de idade, representando uma geração que aí estava não somente desassistida de esperanças, mas, sobretudo, desejosas de ver o reencontro da modernidade com o futuro governo a ser eleito aqui no Brasil. O que vai mudar na sua campanha para o segundo turno? O que muda? Bom, nós temos que primeiro aguardar que se defina o candidato que irá, ou os candidatos que estarão no segundo turno, não é? A partir daí é que nós estaremos estabelecendo a estratégia, porque dependendo de quem venha a ser, nós teremos táticas diferentes. Aqueles que desejarem manter o entendimento com gosto, eles sabem que tem que partir da aceitação do nosso problema de governo, não é? Porque nós não haveremos de mudar as nossas propostas em função de uma disputa eleitoral. Depois da entrevista, ele continuou a caminhada sempre rápido. Queria fazer uma visita à biblioteca da família, no outro lado da rua. É sempre aqui, cercado de velhas lembranças, livros que foram do pai e do avô, que o candidato do PRN, Fernando Gordo de Mello, costuma se refugiar nos momentos de grande reflexão. E é justamente aqui nesse ambiente, de muita paz e tranquilidade, em companhia de alguns clássicos do pensamento universal, que ele pretende encontrar a inspiração para começar a costurar as primeiras alianças políticas com um pensamento voltado para o segundo turno das eleições. Meu Deus, como ele é curto. Nossa. Culinária? O canto da biblioteca, este livro, como se fazia o presidente, chamou a atenção do candidato. Foi o seu livro de cabeceira? Não, não, não. O ambiente era descontraído e terminou também de uma forma surpreendente. O candidato, Paulo de Mello, bem-humorado, tomou a câmera de um cinegrafista e filmou todos os jornalistas que estavam na biblioteca. O que é isso? E estas foram as imagens feitas por ele. Uma cena que os repórteres e cinegrafistas também fizeram questão de documentar. Mentira. É, a gente morava, não é mesmo. Foi montada. É? Durante todo o dia, o Comitê Central do Partido dos Trabalhadores em São Paulo ficou votado de militantes ansiosos por saber notícias sobre a disputa acirrada para a segunda vaga do segundo turno. Mas a movimentação se concentrou mesmo aqui nessa sala, onde funciona o Centro de Computação do PT. Nesses terminais, 40 pessoas trabalham 24 horas por dia na comparação dos boletins oficiais do TSE com os dados fornecidos pelos fiscais do partido que acompanharam de perto a apuração. Longe dessa agitação toda, Luiz Inácio Lula da Silva despistou a imprensa que está descansando com a família fora da cidade. A explicação para essa viagem é que Lula está confiante na ida quase o segundo turno. Então, precisa descansar para retomar a campanha depois. Amanhã, a Executiva Nacional do PT se reúne em São Paulo para discutir a próxima estratégia, a estratégia daqui para frente, inclusive no que diz respeito à política de aliança. Nós temos que informar seus exércitos oficiais de que Lula volta amanhã mesmo para São Paulo para discutir a estratégia alinhavada pela Executiva Nacional. O candidato Leonel Vizoba está acompanhando a apuração dos votos no sítio dele que está em Pava, na região serrana do estado. A economista Zélia Cardoso de Melo, coordenadora do programa econômico do candidato Fernando Paulo de Melo, é entrevistada até amanhã no programa Eleições 89, que começa às 10 da manhã. Os salários têm que manter o seu poder real de bom. E o salário mínimo, evidentemente, joga um papel fundamental nisso, porque de alguma forma ele dá uma referência, dá um piso, que para nós é fundamental, quer dizer, não é possível mais... Ela é cafajeste. E quem? Olha a mãozinha. Amor, é para o carinho de macaquinho. Não parece? 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 O nome é acelerador que eu tenho. Ele assume que eu tenho a mãozinha de mim, que eu tenho em *** a 20 mil, mais... e os mais... ... e os mais... ... e os mais... Opa, ó a abelhinha Paga de novo